Algumas pessoas são como nuvem em nossa vida Quando o som no dia fica mais bonita Se é mais um que é apertado ou não? Eu tava com meu carro parado Olhei duas pessoas, quase conheci Tava a gente vendo vidro embaçado Bateu curiosidade, tive que abrir Tomei um susto quando te olhei Com aquela pessoa eu não acreditei A raiva surgiu naquele momento Peguei meu carro e saí correndo Eu fui direto naquele bar E logo atrás cê veio pra me falar Eu já falei tudo que eu tinha pra falar Não quero mais saber de nada E daí cê é teu melhor amigo Cê aproveitou o momento que tava difícil Bateu estava com essa venta Tava na cara, só você que não percebeu A gente brigou, ele se aproveitou Daí um corpo como eu Eu já falei tudo que eu tinha pra falar Não quero mais saber de nada E daí cê é teu melhor amigo Cê aproveitou o momento que tava difícil Bateu estava com essa venta Tava na cara, só você que não percebeu A gente brigou, ele se aproveitou Daí um corpo como eu Tomei um susto, antes olhei com aquela pessoa Eu não acreditei A raiva surgiu naquele momento Peguei meu carro e saí correndo Eu fui direto naquele bar E logo atrás cê veio pra me falar Eu já falei tudo que eu tinha pra falar Não quero mais saber de nada E daí cê é teu melhor amigo Cê aproveitou o momento que tava difícil Mas disse, tava com essa venta Mas disse, tava com essa venta Tava na cara, só você que não percebeu A gente brigou, ele se aproveitou Daí um corpo como eu Eu já falei tudo que eu tinha pra falar Não quero mais saber de nada E daí cê é teu melhor amigo Cê aproveitou o momento que tava difícil Mas disse, tava com essa venta Tava na cara, só você que não percebeu A gente brigou, ele se aproveitou Daí um corpo como eu Valeu Alô, Baleão História é essa aí, meu patrão Marco Cidê História, papai Chama a Crenazio, velho Alô, minha logueira Chama a Crenazio, patrão Se é mais um que é sucesso, o Brasil inteiro Toca aí, bebê Quem gostou, o passarinho Pra mim, pra mim, pra mim, pra mim Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL